Eu vou te contar nesse vídeo como eu cheguei a fazer 10 mil reais em um dia vendendo livros, é isso mesmo, vendendo livro. Vou te contar, e o que eu vou te contar aqui pode mudar a sua vida. Se você aprender a minha técnica de vendas, você pode vender qualquer coisa. Eu vendia livro, mas você pode vender qualquer coisa com o que eu vou te explicar nesse vídeo. Isso aqui pode mudar a sua vida. Então fica comigo até o final, que tá top. Sejam bem-vindos aqui ao meu canal, meu nome é Josué Bonfim. Se você já curtiu o tema, gostou da ideia, mete o dedo no like pra me ajudar na divulgação desse canal, desse conteúdo, que já tá ajudando a vida de milhares de pessoas. Sim, são milhares de pessoas já aqui no meu canal e eu tô muito feliz por isso. Então me ajude a divulgar, galera, me ajuda aí, deixa comentário no vídeo, participe, engaja, mete o dedo no like, porque eu tô aqui me esforçando, dando o meu máximo pra ajudar as pessoas que assistem os vídeos aqui do meu canal. E que história é essa aí, Josué, de 10 mil reais por dia? Pra isso eu vou ter que contextualizar a história, né? Eu era vendedor de livros. Há muitos anos atrás eu fui vendedor de livros. Era isso que eu fazia pra me sustentar enquanto eu tava na faculdade, pra pagar minha faculdade, pra pagar minhas contas e tudo mais. Eu vendia livros. Eu comecei vendendo livros de porta em porta, por incrível que pareça. Eu vendia de porta em porta. Eu ia lá, papapá, batia na porta das pessoas, entrava na casa das pessoas e oferecia o livro pra essas pessoas. Sabe? Então, curioso, né? Então era uma profissão, sim, que eu executava e, meu, era difícil, era desgastante, mas eu fazia alegre, feliz, porque eu não tinha outro jeito. Eu não tinha outra opção. Eu não tinha outro trabalho. Eu falei, cara, é isso aqui, então é isso aqui mesmo. E aí, nessa época, o que aconteceu? Beleza, eu tava ligado ali, pá, vendendo meus livrinhos bacana. E aí eu conheci uns caras que vendiam os mesmos livros que eu, só que esses caras, eles não vendiam de porta em porta. Esses caras, eles faziam palestras pra uma grande quantidade de pessoas. E vendiam muito. Pra vocês terem ideia, teve um cara que fez palestra em uma usina de cana-de-açúcar, né? Lá no interior de São Paulo. E eu lembro, eu não vou saber, eu não vou conseguir te falar a quantidade exata. Mas era uma empresa com mais de 5 mil funcionais, sei lá, 10 mil funcionais. Era gigantesca. E eu sei que esse cara foi lá e ele vendeu por volta de umas 500 coleções de livros. 500. Só pra você ter noção do que que seria isso, tá? Isso foi um dia inteiro dando palestra. Um dia, um dia inteiro, pá, 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 dando palestra. Só pra você ter noção, 500. Na época, se eu não me engano, era 150 reais. 75 mil reais em um único dia. Um único dia. 75 mil reais. Cara, quando eu vi aquilo, eu falei, meu Deus. Eu tô aqui, batendo de casa em casa. Pra vender um, dois livros por dia. Esse cara fez tudo isso em um dia. Eu fiquei doido, fiquei doido. Esse cara, inclusive, eu lembro que... Foi engraçado, ele comprou um carro à vista. Pá, carro zero. Falei, caraca, você não pode vender livro, dá dinheiro sim. E aí eu entendi que o segredo do dinheiro não é exatamente você vender uma coisa escondida e super secreta, não. É você vender pra grande quantidade de pessoas ao mesmo tempo. E eu fiquei com aquilo na cabeça. E eu era jovem nessa época. Quando eu vi essas coisas acontecerem, eu tinha 17 anos. E eu fiquei com aquilo na cabeça e eu falei, caraca, velho, eu preciso fazer isso. Eu tenho que aprender. E eu botei na cabeça que eu ia ser palestrante. E ninguém tirava aquilo da minha cabeça. E eu cheguei pro dono da empresa lá e falei, cara, eu quero fazer isso. Eu quero dar palestra. E ele olhou pra mim e falou, mas você não é ninguém, Josué. Pô, como assim você vai dar palestra? Tem que chegar nas empresas e pá, e não sei o que. Eu falei, meu, só me garante os livros. Basicamente, eu fiz isso aí. E falando a verdade, gente, ó. Na moral, no começo foi difícil pra caramba. Foi difícil pra caramba. Eu ia nas empresas e ninguém queria a minha palestra. Ninguém queria. Mas uma hora eu comecei a pegar o jeito. E como foi que eu comecei a vender as palestras? Eu percebi que pra que eu vendesse as palestras pros donos das empresas, eu precisava realmente convencê-los de que minha palestra era um benefício pra eles e não pra mim. No começo eu pensava em mim. Falar, pô, se eu fechar isso aqui vai ser muito bom pra mim. E pouco pensava no dono da empresa. Mas depois quando eu foquei no dono da empresa, em mostrar os benefícios da minha palestra pra aquela empresa, eu comecei a fechar uma palestra atrás da outra. E esse foi o primeiro passo pra eu bater 10 mil em um dia. 10, por que que eu coloquei 10 mil em um dia? Porque foi o máximo que eu bati vendendo o livro em um dia. Eu conheço histórias de caras que bateram muito mais do que eu. Mas o máximo que eu consegui foi 10 mil reais em um único dia. Em um único palestra eu já vou chegar lá nela e vou te mostrar por que que eu consegui 10 mil nessa palestra. O primeiro passo foi aprender a conquistar o cliente. Então pra que eu conquistasse o cliente eu precisei aprender a oferecer benefícios pros meus clientes. Então quando você não tá vendendo o seu produto, você não está oferecendo benefícios suficientes pro seu cliente. Por que que o cliente não compra o seu produto? Por que que o cliente não tem interesse no seu produto? Porque você não tá oferecendo de fato aquilo que ele necessita. E você precisa oferecer bonificações, você precisa oferecer coisas que sejam interessantes pra eles. Inclusive essas palestras eu cobrava, eu não dava elas de graça. Eu cobrava 200 reais pra dar uma palestra. Então pra eu conseguir fechar uma palestra eu precisava de fato mostrar pro cara que meu, se você comprar de mim, não vai ser eu que vou tá ganhando. Vai ser você, porque o meu produto vai mudar a sua vida. A minha palestra vai transformar a sua empresa. E eu tinha que convencer eles através dos meus argumentos. Então o passo número 1 pra eu chegar a bater 10 mil no dia pra você vender muito é você mostrar pra pessoa que ao comprar o produto ela tá levando mais benefícios do que ela estava contando. Por exemplo, se eu sou um vendedor de celular quais são os benefícios que tem nesse meu celular aqui pra vender? Só que você não tem que pensar quais são os benefícios que ele tem mas quais os benefícios que o cliente enxerga. Então o cliente enxerga o que? Pô, beleza, é um iPhone de última geração. Por que que eu compraria um iPhone? O que que o seu cliente tem em mente quando ele vai comprar um iPhone? Ah, porque é o melhor celular do mercado o celular mais rápido, o celular isso, a melhor câmera, blá 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 e aí você tem que ir lá e mostrar pra ele o seguinte fala assim ó, mas além disso um iPhone, se você chegar numa reunião puxa um iPhone, sabe o que que acontece? As pessoas vão te respeitar mais e automaticamente você vai fechar mais negócios porque as pessoas vão falar, pô, esse cara é de sucesso ó, tem um iPhonezão. Então o iPhone ele se torna um investimento. Se você chega em um lugar e tal querendo ou não, no Brasil a gente tá falando de Brasil isso aqui dá status. Josué, você comprou o seu por status? Não, não comprei o meu por status eu comprei o meu porque eu gosto de tecnologia e pra mim é o melhor celular que tem e eu tenho grana pra comprar. O ponto é que pra muita gente comprar por status vai fazer a diferença pra muita gente. Então você tem que entender que você tem que mostrar benefícios além dos benefícios além dos benefícios óbvios pra que a pessoa realmente feche a venda com você que era o caso da palestra. Mas beleza então tá, foi lá comecei a fechar a palestra um atrás da outra mostrava um monte de benefício e tal, beleza só que agora que vinha o porém como que eu ia vender pra essa galera? Porque uma coisa era eu vender aquele monte de benefício pro dono da empresa que a empresa ia acontecer isso aquilo, aquilo, outro outra coisa era vender pros funcionários por quê? Porque o funcionário o que que tá na cabeça dele? Pô, tô aqui por quê? Nesse treinamento depois do meu horário de trabalho tô aqui porque o dono da empresa quer, então é uma coisa que vai ser boa pro dono da empresa então automaticamente as pessoas já vinham muito fechadas pra minha palestra os funcionários já vinham muito fechados pra palestra pensando que aquilo lá era uma coisa um benefício pra empresa e não pra eles então sim eu iria seguir a mesma lógica de oferecer um benefício pra eles porém eu tinha um desafio de que os caras já não estavam acreditando em mim porque eu estava ali sendo pago pelo dono da empresa e o dono da empresa é o inimigo né? então basicamente isso aí e aí galera é onde entra a copia perfeita então a questão não é só você oferecer benefícios mas você tem que ir além você tem que desenvolver a copia perfeita porque pensa comigo cara vender livro pra brasileiro é realmente difícil você vender livro e sobre o que eram os meus livros era sobre saúde cara eu falava de saúde nas minhas palestras já pensou vender livro de receita eu vendia livro de receita nas palestras cara vender esse tipo de material é muito difícil pra eu vender isso eu tinha que ter a copia perfeita e qual era a copia perfeita? era simplesmente seguir um roteiro aonde eu ia tirar o cara de um modo aonde ele acha que ele está sendo prejudicado e levá-lo pra um ponto onde ele entende que se ele não comprar de mim ele vai se sentir prejudicado e como eu fazer isso? lembrando o cara já começava a minha palestra puto da vida comigo a grande maioria das vezes o que esse cara queria quando ele saiu do trabalho? ele queria ir pra casa relaxar e qual a melhor forma de alguém relaxar? dando risada então o primeiro passo de toda palestra que eu fazia era botar a galera pra rir eu botava um monte de vídeo engraçado vídeo cacetado não sei o que essas coisas e a galera ria 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 pra caramba então eu começava a minha palestra com muita risada esse era o primeiro passo da minha palestra botar todo mundo pra rir muito então quanto mais as pessoas riem quanto mais elas se sentem à vontade maior a sua chance de vender e depois que você faz essas pessoas rirem depois que você faz elas se sentirem à vontade elas começam a confiar em você então essa busca pela confiança logo no começo de uma oferta de um produto ela é fundamental e a confiança ela pode vir de várias formas e o riso é uma dessas formas você fazer a pessoa rir se divertir com você isso gera confiança no processo de vendas depois disso a gente entra na regra do sim o que era a regra do sim depois que eu fazia a pessoa rir pra caramba eu tinha que fazer ela dar no mínimo sim sete vezes durante a minha palestra então fazia perguntas óbvias onde as pessoas ficavam é verdade eu concordo isso mesmo sim isso mesmo porque eu ia tornando a mente delas positiva e eu ia reforçando esse comportamento nelas a partir do momento que eu fazia elas repetirem isso o tempo inteiro 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 e aí depois tinha uma dinâmica que eu fazia que era pra pessoa agarrar eu dava um brinde na palestra também e eu falava tipo ó quem agarrar e tal aí eu fazia o gesto e todo mundo tinha que fazer então aqueles eu fazia aquele gesto de vem me dá aqui que é meu sabe tipo todo gesto positivo que você faz ao longo de uma oferta faz com que as pessoas tenham um desejo maior de comprar se as pessoas dizem sim se as pessoas se movimentam positivamente se as pessoas se projetam pra frente tudo isso gera comportamentos psicológicos né eu vou reformular essa frase não é comportamentos psicológicos gera situações psicológicas que incentivam a pessoa no final das contas a dizer sim pra tudo que você colocar diante delas depois disso tudo o próximo passo da minha oferta era mostrar a minha autoridade e quando eu mostrava que eu sabia mais do que aquele que estava me assistindo ele passava a me respeitar e juntamente com a autoridade vinham os depoimentos do meu processo do meu trabalho de tudo que eu fazia e junto com a autoridade e depoimento pra finalizar eu vinha com o meu storytelling com a jornada do herói e eu contava a minha história pra gerar identificação com a pessoa eu mostrava o meu lado frágil o meu lado eu não sou esse super-homem que vocês estão vendo aqui então eu demonstrava ali toda a minha fragilidade pra emocionar o meu cliente sabe por que eu fazia isso? porque depois da pessoa dizer sim várias vezes depois da pessoa ter relaxado ter rido estar feliz só falta uma coisa pra ela comprar de você se emocionar quando você emociona o seu cliente meu amigo você simplesmente ativa o gatilho mais poderoso de vendas que existe se você fizer uma pessoa chorar provavelmente ela vai abrir a carteira e vai comprar de você nossa José você é um fila da talvez muitos assistem isso aqui e pensem pô José caraca velho você tem vergonha na cara de falar que botar a galera pra se emocionar só pra vender pra elas não, não é isso gente não é isso tem gente que é fila da mas se eu Josué tenho certeza desde que eu tô oferecendo uma coisa boa pra você eu não me importo em utilizar esse artifício de vendas e aí entra um outro aspecto que isso aqui não tem nada a ver com a venda vou abrir uma janela aqui, um parêntese nunca venda nada ruim nunca venda nada que não possa mudar a vida das pessoas sempre cumpra o que você prometeu e sempre dê o seu melhor porque depois que a emoção passar a pessoa vai olhar praquilo que comprou e ela tem duas opções te xingar ou te amar eu prefiro que ela me ame por quê? a pessoa compra pela emoção e justifica pela razão então ela se emocionou comprou depois que a emoção passar e vir a razão ela vai olhar praquilo e vai Josué aquele fila da pô caraca velho eu não tava muito querendo comprar não mas realmente vale a pena é aquilo que o Josué falou isso aqui vai mudar minha vida sabe eu prefiro a segunda opção e era justamente nesse ponto no ponto final no ponto da emoção aonde eu fazia o meu CTA e nesse dia que eu fiz 10 mil no dia eu quero esboçar um pouco mais pra vocês o que aconteceu sempre que eu caminhava pro final da palestra eu observava como estava o dono da empresa se o dono da empresa estivesse feliz a grande maioria dos funcionários iria comprar se ele estivesse triste a grande maioria dos funcionários não comprariam inclusive tinha palestra que o dono percebia que o dono percebia que a galera estava animada estava feliz via a gente chorando empolgada e aí teve casos onde eu ofereci o meu produto os meus livros e o dono da empresa me interrompia e falava um monte de merda com os funcionários brigava teve casos do dono da empresa brigar com os funcionários aí quebrava tudo ninguém comprava mais nada o cara acabava corrigindo eles a fazerem esse tipo de coisa mas aí nesse dia que eu bati os 10 mil reais foi curioso porque quando eu finalizei a palestra ah tá um outro detalhe quando eu percebi que os donos da empresa determinavam muito o sucesso ou fracasso da minha venda e aí você tem que entender o que que determina o sucesso e fracasso da sua venda e tudo que pode influenciar diretamente na sua venda negativamente você tem que cortar fora tá e aí quando eu percebi que muitos donos faziam isso eu falei eu tenho que trazer esses donos pra perto de mim e aí eu finalizava a palestra sempre contando a história do dono eu pegava a história do cara e contava de uma forma que no final das contas ele falava hã? é eu mesmo? um exemplo teve um cara que eu falei assim pô eu quero contar eu quero finalizar essa palestra contando uma história pra vocês de um menino que nasceu no interior e esse menino tinha um sonho de um dia mudar pra cidade ter uma família e constituir a família e não sei o que e eu sei que ele começou a trabalhar como isso e como aquilo pediu demissão e depois de muito sofrimento depois de muitas dificuldades ele passou a fazer não sei o que lá pegou um dinheiro da rescisão investiu aqui botou uma loja disso daquilo daquilo e tá pá e eu tô falando do fulano a salva de palmas pra ele ou seja aí tinha dono de empresa que ia falar aqui eu? tá falando de mim? sabe tipo eu pegava a história de vida do cara antes quando eu tava fechando a palestra eu passei a perguntar a história da empresa pra esses caras e eles me contavam a história deles só que aí eu enfeitava eu contava de uma forma que fosse emocionante e aí eles vinha nossa senhora nem eu sabia que minha vida era assim sabe tipo aí eles ficavam do meu lado a grande maioria passou a ficar do meu lado antes eles me viam como inimigo na hora do fechamento porque pô velho esse cara não sei o que vai vender pra galera mas depois quando eu fazia isso eu puxava os donos da empresa pro meu lado e eles até incentivavam os funcionários a comprar e aí nesse caso nesse dia eu contei a história do cara e o cara realmente tinha uma história de vida emocionante uma história de vida muito linda né e eu contei cara quando eu terminei de contar a história do cara eu olhei pra cara dele ele tava chorando desabando de chorar desabando desabando o nome dele é Edson nunca vou esquecer até hoje o seu Edson e eu chamei Edson vem cá dei as últimas palavras aí pra sua equipe e era uma empresa de mais 50 pessoas e aí ele não sei o que conversou ali com a galera não sei o que lá não sei o que lá chorou pra caramba e aí eu fui fiz a oferta e aí na hora que eu fiz a oferta aí e agora quem vai querer e aí ele me interrompeu e ele galera só tem uma coisa pra dizer pra vocês agora né o Josué ofereceu aí pra vocês o material não sei o que lá e eu quero dizer que quem quiser adquirir o material que o Josué ofereceu eu vou pagar metade nossa na hora que ele falou isso vocês não tem noção a galera voou nos meus livros todo mundo comprando todo mundo comprando todo mundo comprando sei que no final das contas eram exatamente 55 pessoas, 55 vezes 199, 10.945 reais em um dia, foi isso que eu fiz naquela empresa, no final das contas o que me deu esse tipo de resultado foi dominar a arte da copy, a técnica de venda, emocionar as pessoas, fazê-las rir, fazê-las chorar, quanto mais você aprender a lidar com o sentimento das pessoas, mais você vai vender em qualquer aspecto da sua vida, você vai vender online, vai vender presencialmente, vai vender em grupo, vai vender onde você tiver, se você aprender a fazer isso, se você aprender a arte da copy, da persuasão, você nunca mais vai ficar sem vender muito e sem ganhar muito dinheiro, essa é a maior habilidade que você pode desenvolver para ganhar muito dinheiro na sua vida. Valeu galera, então é isso, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, essa história, espero que tenham aprendido, que tenham gostado, se gostou mete o dedo no like e se inscreve no canal para mais vídeos desse, um abraço, até mais.